Te agradeço pelo ar que respiro Te agradeço pela vida que tenho Te agradeço pela minha família Te agradeço pelo teu livramento Livramento conquistado na cruz Ainda bem que eu conheci Jesus Te agradeço pela tua palavra Te agradeço pelo avivamento Te agradeço pelo teu grande amor Que enche de alegria o meu pensamento Pensamento que me leva pro céu Pensamento que me leva pro céu Quero ouvir tua voz Tua presença Quero sempre, todo dia Tua presença Meu coração anseia Tua presença Eu preciso, eu quero mais Tua presença Te agradeço pelo ar que respiro Te agradeço pela vida que tenho Te agradeço pela minha família Te agradeço pelo teu livramento Livramento conquistado na cruz Ainda bem que eu conheci Jesus Te agradeço pela tua palavra Te agradeço pelo avivamento Te agradeço pelo teu grande amor Que enche de alegria meu pensamento Pensamento que me leva pro céu Pensamento que me leva pro céu Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Tua presença Quero sempre, todo dia Tua presença Meu coração anseia Tua presença Eu preciso, eu quero mais Tua presença Quero ouvir tua voz Tua presença Quero sempre, todo dia Tua presença Meu coração anseia Tua presença Eu preciso, eu quero mais Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Se inscreva no canal Se inscreva no canal